Olá, eu sou o Bruno Gimenez, do Luz da Serra e do Chamado da Luz. Se você ainda não me conhece, já faz um bom tempo, especificamente 13 anos, que eu venho estudando a espiritualidade, transformando isso em cursos, palestras e até agora 12 livros. Junto com a minha equipe, com a minha parceira Patrícia Cândido, nós fundamos o Luz da Serra e todos os sites que a gente divulga esse material. O tema de hoje é justamente produto dessa interação que nós temos com os nossos seguidores nos sites. Então eu venho fazendo muitos vídeos e a maioria desses vídeos é para responder perguntas. Fica impossível a gente conseguir responder todas as perguntas individualmente. Agora tem algo muito interessante, essas perguntas falam de uma necessidade da maioria das pessoas. Então a pergunta é o seguinte, Bruno, como dormir bem? É claro que se você fosse perguntar para um médico como dormir bem, ele iria abordar isso no viés dele, que você deve observar. Se você fosse conversar com um professor de educação física, um personal trainer, e ele fosse responder para você, ele diria sobre outro viés. Se você fosse falar com uma nutricionista, ela também falaria sobre outro viés. Então quando as pessoas perguntam para nós como dormir bem, elas sabem que nós estamos falando de bem-estar, de saúde natural, de terapia natural, de autoconhecimento, de espiritualidade, de saídas do corpo, de projeção astral, e de que a nossa alma acorda quando o nosso corpo dorme. Claro, todo mundo já dormiu, e durante o sono teve sonhos reveladores, teve manifestações estranhas e não sabe responder. Inclusive, eu gravei recentemente um vídeo explicando os três tipos de sonhos, falando sobre projeção astral, que é, eu recomendo que você acesse o nosso canal do YouTube e veja lá, ou também que você acesse o nosso site, o Chamando da Luz e veja lá. Bom, mas é o seguinte, hoje eu não vou falar dos três tipos de sonho. O que eu quero te ajudar aqui é como dormir bem. Eu venho estudando há um bom tempo já os fenômenos que acontecem conosco durante o sono. Mas eu preciso dizer para você, a minha grande especialidade hoje em dia não é simplesmente falar do fenômeno da projeção astral, da saída do corpo, da viagem astral, ou de tantas outras coisas que acontecem. O grande lance e a grande descoberta, na minha opinião, foi perceber que nós podemos fazer treinamentos espirituais durante o sono. É isso mesmo que eu estou falando. Imagina você se curar enquanto você dorme. Imagina você perdoar pessoas enquanto você dorme. Imagina você receber perdão enquanto você dorme. Imagina você receber respostas enquanto você dorme. Imagina você ter aprendizagem acelerada em relação a coisas enquanto você dorme. Imagina você desenroscar coisas da sua vida enquanto você dorme. Quando eu digo desenroscar, porque tem coisas que estão tão enroscadas na nossa vida e que a gente fala, caramba, eu preciso de ajuda. Façam alguma coisa. A gente não consegue lembrar que a responsabilidade é nossa e nós precisamos de um verdadeiro milagre. E foi quando eu comecei a descobrir isso. Foi no ano de 99 para 2000. Eu estava numa fase complicadíssima profissionalmente. A minha vida não ia bem. Os meus hábitos eram ácidos. Os meus relacionamentos eram ácidos. A minha harmonia era ácida. Eu estava completamente fora do caminho da minha missão. E um dia quando eu fui dormir, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fui dormir previamente embriagado. Só ia para festa, é churrasco, é festa. Isso foi no ano de 99, 2000. Eu ainda que estava alcoolizado, porque eu tinha tomado algumas cervejas. Eram hábitos diferentes que eu tenho hoje. Eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração muito fervorosa. E naquela oração muito fervorosa, mas muito fervorosa, eu pedi a Deus que me ajudasse, que aquele tipo de vida não era o sonho da minha vida. E eu cheguei até a pensar que a vida era assim mesmo e que eu tinha que me acostumar. Mas aquele dia, talvez até pelo efeito do álcool, a verdade é que talvez até pelo efeito do álcool, algo dentro de mim falou assim, não, a vida não é desse jeito. E eu fiz uma oração muito fervorosa. Muito fervorosa mesmo. E para fazer aquela oração fervorosa, eu também apliquei uma prática. E eu vou ensinar essa prática nos próximos vídeos. E aquela prática transformou minha vida. E eu sei que eu comecei a usar conscientemente aquela prática. E aquilo começou a abrir portas para outras coisas. E eu posso dizer que num prazo de poucos dias, mudanças incríveis aconteceram para mim. Inclusive, no próximo vídeo que eu vou ensinar essa prática, eu tive uma experiência quase que mística naquela noite, daquele sono. Mas a ideia é o seguinte, é possível, eu vou falar disso mais adiante em outros vídeos, é possível treinar a sua alma enquanto você dorme. E o assunto é que como dormir bem? Sabendo que quando o seu corpo dorme, a sua alma acorda. Uma vez que você sabe que quando o seu corpo dorme, a sua alma acorda, qual é o maior erro que nós cometemos hoje e por que nós não dormimos bem? Porque quando você vai a uma festa, você se prepara. Quando você vai trabalhar, você se prepara. Quando você vai namorar, você se prepara. Quando você vai fazer qualquer que seja a coisa, você se prepara. Mas a maioria das pessoas, quando vai dormir, faz exatamente o contrário. Se entrega. Então minha primeira dica aqui hoje é o seguinte, crie um ritual antes de dormir. E esse ritual precisa favorecer os cuidados da sua alma que acordará quando o seu corpo dormir. Eu vou ensinar sim a técnica que eu aprendi e vou dar muito mais dicas sobre treinamentos espirituais durante o sono. Inclusive, dentro em breve, eu vou liberar para você uma sequência de vídeos, de uma introdução a um curso gratuito, de um mini treinamento gratuito, que eu vou ensinar técnicas de treinamentos espirituais durante o sono. Se você já quiser ser um dos primeiros a receber esses vídeos e garantir que você vai receber esses vídeos, aqui embaixo desse vídeo sempre tem um link para você se inscrever e também já ficar sabendo quando nós liberarmos esses vídeos, que vão acontecer logo em breve. Então até recomendo que você se inscreva, tem um link aqui embaixo e que você também não deixe de assinar o nosso canal do YouTube, sempre tem uma estrelinha aqui em cima, um solzinho do Luz da Serra, para você se inscrever no nosso canal. Mas aí é o seguinte, o que é importante que você saiba? Ritual número um, prepare-se para dormir. Bruno, o que é preparar para dormir? Preparar para dormir é o seguinte, vá dormir com a consciência de que o seu corpo dorme, mas a sua alma acorda. Como é que se prepara para dormir? Higieniza a sua mente. De que jeito? Evita de ficar assistindo televisão até as tantas. As pessoas são viciadas em assistir televisão, outras dormem assistindo televisão. Isso congestiona a tela mental, confunde o nosso psiquismo, e isso atrapalha a nossa projeção de consciência. Quando você acorda, você acorda cansado. Outra coisa, faça uma oração simples. Tem a sugestão da oração conectada de quatro etapas, que está lá no site do Chamado da Luz, que você pode baixar a qualquer hora. Se não, use a sua oração, mas faça uma oração. Outra coisa, faça uma leve meditação com uma respiração simples e tranquila. Eu recomendo sempre que você respire pelo menos de 10 a 20 vezes profundamente. Isso oxigena o cérebro, isso limpa a sua aura. Agora, lembre-se que quando você for respirar, um pouco antes de dormir, já adormecendo, essa inspiração tem que ter o mesmo tempo da expiração. Porque se você inspirar ou expirar com tempos diferentes, você pode ter tontura, certo? Então, inspire de 10 a 20 vezes, isso areja os seus pensamentos, eleve os seus pensamentos a Deus, e se prepare para dormir. Ponto. Já vai ajudar você a dormir melhor. Existem várias outras dicas que eu prometo para você que eu vou passar nessa série de vídeos que vem por aí. Mas uma coisa é o seguinte, A dica número 1 aqui, como dormir bem? Faça do seu ir dormir um ritual. Simples, de 5 a 10 minutos. Você se deita, você relaxa, você se prepara, você eleva os seus pensamentos a Deus, você sabe que a sua alma vai se projetar para fora do corpo quando o seu corpo físico dormir. Por isso, faça uma simples oração, faça uma simples respiração, eleve os pensamentos a Deus, convoque os seres de luz que você acredita e confia, e simplesmente você vai mudar tudo. Acima de tudo, não se entregue ao sono. Se prepare para o sono. Essa é a dica. Se você prestar atenção nisso num hotel, na sua casa, na casa da sogra, na casa de um parente, você se prepare para o sono. Da mesma maneira que alguém se prepara para uma festa, da mesma maneira que alguém se prepara para ir em qualquer lugar. Essa é a dica. Fica de olho que eu vou liberar esses vídeos em breve. Se inscreve aqui no nosso canal, que você vai ser um dos primeiros a saber. É isso e tal. Também quero saber a sua opinião. Se você tem perguntas a fazer sobre isso, deixa aqui embaixo, porque eu tenho certeza absoluta que assim como mudou a minha vida, se preparar direitinho para os sonos e aprender a fazer treinamentos espirituais enquanto você dorme, eu tenho certeza que em poucos anos será uma grande solução para muitos problemas da humanidade. Estresse, ansiedade, depressão, cansaço. Pode ter certeza que mexe muito. Então é isso que eu desejo para você e espero que você faça a diferença. Faz o teste e depois comenta aqui embaixo e você vai ver que em uma semana, duas semanas você vai falar caramba, como que pode mudar tanto assim? Funciona, eu garanto para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.